Oi gente, tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Juliana aqui do canal Ju Por Aí é um blog e um canal de viagem que eu tenho onde eu falo das minhas experiências das minhas viagens dos meus perengues, porque sempre tem e... ajudo vocês também com dicas, enfim tudo sobre o universo de viagem e também sobre o meu universo de trabalho no digital que hoje em dia o meu trabalho é trabalhando com o blog, então eu também uno um pouco do marketing digital aqui no canal e lá no blog. O vídeo de hoje a gente continua na semana do hotel urbano que é uma semana que eu tô fazendo de conteúdos aqui no blog, onde eu analiso um pacote, um dos pacotes mais vendidos do hotel urbano e eu gosto sempre de começar falando que eu não tô aqui pra persuadir ninguém de comprar eu já fiz um vídeo do... falando sobre o pacote da Disney onde eu expliquei os meus motivos pra comprar o pacote da Disney pro ano que vem mas, como eu sempre falo eu não induzo ninguém a comprar nada eu acho que a gente tem que realmente planejar ver o nosso bolso ver se aquele dinheiro é um dinheiro que a gente pode gastar agora ou não e analisar junto com a sua família ou sozinho ou enfim pensar um pouco na sua realidade e ver se tem condições de investir ou não lembrando que todos os pacotes que eu vou falar sobre essa semana inteira são pacotes pra 2021 eu não incentivo nenhuma viagem pra 2020 então todos os pacotes que eu vou fazer análise são pacotes pro ano que vem e eu vou contar um pouquinho do pacote eu vou deixar sempre o link aqui embaixo do pacote então se você quiser ler melhor mais detalhadamente todas as coisas que eu vier que eu tô trazendo aqui pra vocês vocês podem clicar no botão no link que eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem comprar também e... é isso bora pro vídeo bom, hoje eu vou falar sobre o pacote de gramado e canela pra 2021 esse pacote ele conta com aéreo, hospedagem com café da manhã e transfer se tiver na sua opção então eu vou passar por alguns pontos eu já falei esses pontos no vídeo de ontem no vídeo de ontem eu falei sobre o Beto Carreiro então se você perdeu você pode ir lá conferir e também, por favor, já se inscreve nesse canal que essa semana inteira eu vou fazer análise de pacotes e no final eu vou trazer algumas surpresinhas tá? então fica aí até o final se inscreve no canal curte o vídeo comenta e se você também tiver algum pacote que você quer que eu fale mais sobre também comenta aqui embaixo que vai me ajudar a trazer esse conteúdo pra vocês bom, eu vou falar de 11 tópicos aqui nesse vídeo que são o que inclui o pacote hospedagem voo o tipo de acomodação detalhes importantes regra pra criança como utilizar como agendar documentos pra viajar cancelamento do pacote taxas extras então fica aí até o final se você quer conhecer esse pacote e... bora lá bom, pra começar esse pacote ele inclui passagem aérea de ida e volta só um detalhe eu vou ficar direto olhando aqui pro lado porque aqui tá o meu computador e eu consigo ler e explicar pra vocês tá? pra não passar nenhuma informação errada então eu vou olhar um pouquinho pra cá e depois eu volto pra cá então ele inclui passagem aérea de ida e volta da cidade de origem que você escolher pra Porto Alegre em classe econômica padrão e com direito a bagagem de 10kg de mão ele não tem direito a bagagem despachada e bom sobre a hospedagem em gramado vai ser no Colina Lagos Hotel Zermate Hotel Vila dos Gerânios ou hotel de mesma categoria que é padrão 3 estrelas com café da manhã ou em canela vai ser na pousada canela na casa rosa ou pousada da mesma categoria 3 estrelas com café da manhã o que isso quer dizer? eles vão tentar sempre te colocar nessas opções que eles passaram se eles não conseguirem eles vão te colocar numa de mesma categoria bom sobre os dados do voo o voo ele sempre vai possuir a tarifa promocional que é por isso que o valor do pacote é tão barato e é válido exclusivamente para embarque e desembarque na cidade escolhida no momento da compra e eles já avisam pode ter conexões e podem ter escalas então se você estiver viajando com alguém que vai ter um pouco mais dificuldade nessa questão de conexão escala pode ficar cansativo idosos talvez algumas dependendo da idade da criança também talvez não seja uma boa opção você viajar com hotel urbano porque pode sim ficar cansativo tá? então eles sempre vão procurar o mais barato claro que eles nunca vão tentar colocar você tem uma escala de mil horas em algum local mas vai ter escala pode ter conexão então pode ser a melhor opção para sua família ou não então você tem que avaliar um pouco se esse estilo de pacote é o melhor estilo para você e para sua família eu adoro promoção então para mim não estou nem aí para conexão não estou nem aí para escala eu vou na promoção e o tipo de acomodação é a acomodação dupla então detalhes importantes o que que isso quer dizer quando eles informam que é a acomodação dupla eles já falam tudo no regulamento então está tudo certinho no regulamento só fica chateado mesmo quem não leu então para a acomodação dupla você precisa comprar dois vouchers para validar a sua compra então se você comprar um voucher só o que que vai acontecer eles vão cobrar 40% em cima da opção escolhida antes da emissão da sua passagem aérea então ah eu quero viajar sozinho beleza não tem problema nenhum você pode viajar sozinho tanto que você paga os 40% em cima da opção que você escolheu então você pagou 800 reais você vai pagar 40% de 800 reais você pagou 200 reais você vai pagar 40% de 200 reais tá então é assim nesse caso aqui é só acomodação dupla não tem o triplo tá igual eu falei ontem no pacote do Beto Carreiro tinha a opção de acomodação tripla nesse aqui já não tem ele já fala que é só acomodação dupla tá e a regra para criança vai ser sempre a mesma criança de 1 ano e 11 meses completos até a data de retorno da viagem paga uma taxa de 150 reais e crianças acima ou seja crianças de 2 anos eles já pagam o valor do voucher normal então se você tem um filho que tem 2 anos o que você tem que fazer? comprar um voucher normal para ele poder viajar com vocês bom e as regrinhas do período válido para viajar ou seja quando você pode viajar nesse caso desse pacote o pacote é válido de 1 de março de 2021 a 20 de outubro de 2021 exceto julho semanas de feriados e eventos tanto na cidade de origem quanto na cidade de destino então você não pode viajar quando é feriado aqui no Rio nem quando é feriado lá em Gramado Canela então por exemplo você que só pode viajar em feriado e não pode viajar em nenhuma outra época ou não pode viajar em outro mês que não seja julho hotel urbano não é a melhor opção para você porque você não vai ter data para viajar o ideal mesmo é para pessoas que possam tirar férias em outras datas ou que tenham uma liberdade um pouco maior de viajar também fora de feriado ou pode tirar uma semana no trabalho por conta de horas que já fez trabalho ou enfim esse tipo de coisa então isso é uma outra coisa que você tem que ficar ligado se não ao seu caso talvez pode ficar um pouco difícil de você conseguir conciliar e você pode acabar se prejudicando comprando um pacote desse bom e como agendar essa parte é muito importante de vocês prestarem atenção normalmente é nessa parte que a pessoa tem reclamações sobre os pacotes porque não lêem direitinho a forma de agendar então em primeiro lugar você vai receber o formulário do hotel urbano e aí o formulário ele sempre vai ser enviado depois da confirmação de pagamento ou seja comprei no cartão de crédito você já vai receber o seu formulário no e-mail comprei no boleto à vista você já vai receber o seu formulário assim que o pagamento for confirmar se você pagou no boleto parcelado o seu formulário só vai ser enviado depois que você pagar todos os boletos então no meu caso da Disney ele termina só em março do ano que vem se eu terminar de pagar no mês que vem no mês que vem eu vou ter o formulário no meu e-mail se eu realmente só terminar de pagar em março do ano que vem só em março do ano que vem que eu vou receber o formulário pra colocar as minhas datas beleza? bom recebeu esse formulário ele pode ser preenchido em até 3 meses e a primeira data ela deve ser sempre pra 60 dias depois do preenchimento do formulário então preenchi o formulário dia 15 do 3 a primeira data que tem que constar lá no formulário é dia 15 do 5 então dois meses depois da data que eu tô preenchendo e as datas preenchidas elas têm que ter pelo menos 5 dias de intervalo entre elas e esses 5 dias são 5 dias entre a data informada então eu posso colocar dia 15 do 5 dia 20 do 5 e dia 25 do 5 por exemplo sem problemas então você pode colocar todas as 3 datas no mesmo mês bom eles vão olhar todas as datas e vão começar a procurar as promoções pra aquelas datas que você informou então eles vão enviar pro e-mail de vocês em até 45 dias antes da primeira data informada então vamos supor que você colocou iniciozinho de abril então lá em meados de fevereiro mais ou menos meio de fevereiro eles já vão te enviar a primeira opção de data deles pra você você confirmando e estando tudo ok eles vão já emitir o aéreo e em até 30 dias antes do seu embarque eles vão mandar todas as informações da hospedagem e toda a documentação da sua viagem então essa é uma das coisas que mais o pessoal reclama que acha que vai receber todas as informações da viagem é assim que manda o formulário só que na verdade isso mostra que a pessoa realmente não leu o regulamento porque o hotel urbano ele é um site que trabalha com promoções então você vai pagar mais barato e por conta disso tem essa demora porque eles precisam realmente correr atrás das promoções senão não seria viável pra eles criarem essas promoções e pagarem muito mais caro pra fechar a sua viagem né então assim eles estariam pagando além do valor que você vai pagar então não vale a pena pra eles eles ficam realmente tentando juntar ali viajantes pra poder mandar mais barato então é por isso que o valor é barato pra pagar barato tem algumas coisinhas né que a gente tem que entender que é assim mesmo e documentação pra viajar como é uma viagem nacional você vai precisar das suas documentações de identificação né a carteira de habilitação se você for dirigir no local certificado de vacinação é bom você dar uma olhada se o destino pede mas é sempre bom levar principalmente se tiver criança na viagem eu acho bacana levar né pra já saber as vacinas que ele tomou e tal se tiver algum problema no local e assistir no desnascimento né se for de 0 a 12 anos bom e a parte pra tranquilizar vocês sobre como que funciona o cancelamento desistir do pacote o que que eu faço bom antes da confirmação do voo o cancelamento é 100% gratuito então se você tiver qualquer imprevisto antes da confirmação do seu voo você pode cancelar em crédito Zurb ou seja ficar com o crédito pra usar numa outra viagem ou solicitar o seu estorno então o estorno no cartão de crédito ou o depósito na conta referente ao valor após a confirmação do voo tem uma multa de 40% em cima do valor tá pra qualquer forma de cancelamento então minha dica se for solicitar o cancelamento solicita antes deles emitirem o voo que aí você garante ali os seus 100% de estorno e se você pedir reversão em crédito Zurb você tem um prazo de um ano pra utilizar em compras no site bom essas são as informações principais então nesse caso aqui nesse dia que eu tô fazendo o vídeo que é dia 28 do 7 um aéreo saindo do Rio pra duas diárias e duas pessoas sem transfer tá no valor de R$1.596 pra duas pessoas tá lembrando que esse valor é pra duas pessoas e duas diárias pra quatro diárias ele sai R$2.796 e se você quiser com transfer pra duas diárias e duas pessoas transfer tanto pra levar vocês quanto pra trazer R$2.916 tem também outros valores eu vou deixar o link aqui embaixo caso você tenha interesse nessa promoção você pode clicar aqui embaixo e ver um pouco mais né dessa promoção espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã não esquece que essa semana inteira tem vídeo no canal analisando pacote e eu também vou analisar pacotes internacionais então se você tem interesse nesse tipo de conteúdo se inscreve no canal curte comenta ajuda o meu canal a crescer e no final de todos esses vídeos eu vou trazer também uma novidade engraçadinha então espero que vocês gostem e fiquem até o final tá bom? um beijo e até amanhã um beijo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma